Música Isidio de Jesus lamenta a declaração vice-secretário-geral do Partido Frente Mudança. Tamba convoca no presídio de Comissão Política Nacional, sem conhecimento, o seu presidente partido. Presidente Interino Partido Frente Mudança, Isidio de Jesus, receita a total declaração vice-secretário-geral do Partido Frente Mudança. Ricardo Nio, Nebeha Teten, presidente interino Isidio de Jesus, lajeta na autorização da estrutura do Partido Frente Mudança, onde assume cargo presidente interino do Partido. Isidio de Jesus lamenta a declaração Ricardo Nio União, quando suspende o presidente interino do Partido Frente Mudança. Tamba convoca no Partido União. O convite, Nebeha Assina, Rússia Camarada Engenheiro Carlos Neu, Nebeha Viola Alina D, artigo 65, Estatuto Partido Frente Mudança, Tamba Tuir, artigo refere, sem aquela competência, onde convoca no presídio de Comissão Política Nacional, na Comissão Política Permanente, nesse presidente partido. Quando Itaculia Conava Orgão Colegial, no composto, Rússia Presidente, vice-presidente, Sira, seg-ze, no vice-seg-ze, Sira. Ia Alina F, artigo 66, Estatuto Partido Frente Mudança, Cata. Seg-ze, solicitava a presidente conava reunião Comissão Política Nacional, no Congresso Ordinário, ca Extraordinário. Ia Alina B, artigo 62, Cata. Comissão Nacional, Jurisdição e a Competência, Atu Instrui, no julga processo no impugnação da validade das deliberações no decisões sucio-orgão nacionais no coligação partido. Ia Alina D, artigo 73, Estatuto Partido Frente Mudança, Cata. Comissão Nacional, Econômio e Finanças, fo parecer tinantinam conava relatório no Conta Geral Partido União, mais bem, ida, né, camarada, engenheiro Ricardo Carlos União, nunca coordena ou comissão finanças partido, onde trata assunto referência. Ia Alina K, artigo 65, Estatuto Partido Frente Mudança, Cata. Banjira, ia ausência, presidente, se delega, nina competência, babiça, presidente, ida. Delegação, né, presidente e resignado, delega, né, viola, Estatuto Partido Frente Mudança. Também, cita, tam, camarada, abé, la resina, no camarada, engenheiro Ricardo Carlos União. Tu, relós, lá precisa. Cita, tam, camarada, nen, duane, nara, só cita-redo, vice-presidente, nen, nara, tam, ia, alina, cá. Com potência, né, aminairoa. Cheque, assinantes, né, aminairoa. Presidente e secretário-geral. Quando aminairoa ir lá assina, o senhor label, sai, anzete. Portanto, alegações, sejam, né, seis mil, vinte e três mil, deão oitenta, ou cinquenta e dois mil, né, falsa, testemunha, mentiras, testemunha falsa, dizem mentiras. E o senhor, né, aminairoa testemunha fiel, dizem a verdade. Portanto, e a reunião, oito, dezoito, dezoito, dezoanove de dezembro, liubané, tuir, o senhor, dezoito, dezoanve, né, reunião CPN, loronrua, né, inválido e nulo. Antes, né, Partido Frente Mudança, halau encontro durante loronrua, ia salau encontro lariguto caikolidili, envolve coordenador Partido Frente Mudança, os municípios enresenrua no Raiwa, hodikolea conaba, plano ação anual, Partido Frente Mudança Nian, hodikasoro eleição presidencial, tinangriuroro no resenrua, no eleição parlamentar, tinangriuroro no resento alou, ia encontro, né, fórum haçai resolução, hodikas, 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 Sosyumistikasang, tamadiskong via halakon osan Partido Nian. Abraung Ameral, Jacinto Fuka, GMN.